Oi, gente! Nossa primeira aula da semana, hein? Então, vamos recordar algumas coisas e vamos continuar o nosso assunto de números quânticos, tá? Então, fiquem bem ligados, prestem atenção em tudo, anotem e vamos seguir. Por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil! Bom dia, CCJ! Vamos comigo? Vamos lá, gente! Nós estamos na aula 1, tá? Só que da frente da química 3, nós estamos na aula 3, ok? Até agora, nós estudamos a evolução dos modelos atômicos, lembram lá? Dalton, Tonson, Luttefone, Bohr, Samer, lembra? Então, até aí nós concluímos que o átomo é basicamente constituído de quê? Prótons, que são as cargas positivas, que mais? Os nêutrons, que não têm carga, e os elétrons, que são as cargas negativas, né? Onde os prótons e nêutrons se localizam aonde? No núcleo do átomo. E os elétrons, na chamada eletrosfera, certo? Porém, com o avanço da atomística, o modelo mais aceito hoje é o modelo atômico quântico, da mecânica quântica, lembra? Que é da física moderna. Onde os elétrons, eles possuem características chamadas de quê? Partícula, onda. Não mais só partícula, como Bohr falou. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ora esse elétron se comporta como onda, ora ele se comporta como partícula. Quem falou isso? Vamos lá um pouquinho aqui pra frente. Quem foi que falou isso? De Bruglin, certo? Com o princípio da dualidade. E o que torna impossível determinar a posição exata desse elétron? Que daí já foi o princípio de quem? De? Tô esperando. Heisenberg. Esse mesmo. Ouvir aqui de longe. E todo mundo acertou. Aí, veio o quê? Com os cálculos matemáticos, veio quem? Que determinou a região com maior probabilidade de encontrar esse elétron, que ele chamou de orbital. Quem que foi? Estronde. Estronde. Certo? Acho que foi a equação matemática. para poder fazer essa dedução. Que aqui são os pontos onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar esse elétron. voltando aqui, tá? Voltando aqui, ó. Então, aqui é a sequência do modelo. Certo? Falei de todos eles aqui um pouquinho. Aí, depois vocês vão no livro, que está entre a página 59, 60 e 61, que está falando até a 62 sobre eles, tá? Aqui, eu botei um resumão e dei um geral, só para a gente recordar. Lembrei aqui já do núcleo atômico, lembrei das cargas, ó. As cargas, próton, carga positiva, elétrico, carga negativa e nêutrons não possuem carga. Dando um exemplo aqui, ó. Próton, carga positiva. Se ele é nêutro, ele tem a mesma quantidade de elétron. O número atômico e o número de massa. Tudo isso dentro da constituição do átomo, certo? O átomo de hélio tem dois prótons. Se ele é nêutro, logo, ele vai ter dois elétrons, certo? Lembrando que nêutrons não possuem carga. Próton positiva e elétron negativa, né? Eletrosfera e no núcleo atômico. Só que no núcleo atômico, eu tenho prótons e nêutrons. E esse nêutron, eu tenho como calcular, que você vai ver agora, para lembrar. E nesse do sódio? Próton, 11 prótons no núcleo, 11 elétrons na eletrosfera. Lembra lá das camadas de Bohr? Pois é. Então, eles estão o quê? Na eletrosfera. E esse átomo é nêutro, por quê? Porque tem a mesma quantidade de próton. E quem constitui o núcleo desse átomo? Prótons e nêutrons, ok? E o próton é o número atômico. Aí você vai lembrar aqui de alguns conceitos. Número atômico Z. Não é a mesma coisa que o próton? Então, se eu tenho o número atômico, eu tenho o número de prótons, que é a carga positiva do átomo. E a massa? Representa pela letra A. E eu tenho essa fórmula geral aqui, lembra dela? Que ela serve também para mim, para eu calcular quando eu preciso do valor do nêutron. Lembraram? Certo? Então, a massa, se eu tenho o número atômico, o número de nêutron, eu encontro a massa. Lembrando que a massa lá na tabela é uma massa ponderada, né? Uma média ponderada. Entre vários isótopos daquele elemento. Então, quando eu quero o nêutron, voltando aqui, eu pego A menos Z. Então, n igual a A menos Z. Ok? Então, tá. Já recordamos aqui. Já recordamos o princípio da dualidade de Brugge. Já recordamos o comportamento do elétrico, que foi o princípio da incerteza de Heisenberg. Lembra? Não tem como eu. Não podemos determinar a posição, a direção, do movimento nem da velocidade deste elétron. Ok? Por isso que chama princípio da incerteza. E orbital foi strong pelo cálculo matemático. Ele deduziu que o orbital, o elétron, ele pode se encontrar. É uma probabilidade dele se encontrar em alguns desses pontos. Ok? Esse mais escuro é uma região onde tem maior probabilidade desse elétron estar. Mais próximo do núcleo. Quando ele está no estado fundamental. Lembra? Quando ele vai para esses outros pontos, pode ser que ele esteja o quê? Pulando de uma camada para outra. Esteja excitado. Lembra disso aí? Que forma íon. Quando ele volta, ele emite luz. Lembra lá de pó? Então. Então, aqui para a estronde é o quê? A probabilidade de eu encontrar esses elétrons nessas regiões aqui. Aqui maior. Aqui menor. Tá? Então, agora eu vou entrar no cálculo de como isso aconteceu. Qual foi a solução para esse problema todo. Vamos lá? Então, vamos ver. O que é o número quântico? Então, depois dessa teoria da mecânica quântica tal, que de Brugge descobriu qual era o átomo se comporta como partícula, era como onda. Depois veio o Estronde e o Estronde e Heisenberg, todos eles contribuíram, certo? De uma maneira ou de outra. Só que, para identificar esse elétron, qual foi a solução que eles deduziram e chegaram? Através dos números quânticos. Então, o que é o número quântico? Faz parte desse modelo servindo para quê? Para auxiliar na localização, na posição desse elétron, desse átomo, né? Nessa órbita, certo? Que é o orbital. Onde eu posso encontrar esse elétron, que é o orbital. Então, os números quânticos são modelos, que é o modelo da mecânica quântica, que auxilia no quê? Na localização e na identificação da posição do elétron na órbita de um átomo, certo? Lembra que o átomo tem prótons? Prótons, elétrons e nêutrons? Então, para eu localizar isso, é como se você quisesse me localizar agora. Eu vou dizer, gente, eu estou em Cuiabá. Uau! Mas aí eu não vou dizer o bairro. Então, está fácil me encontrar? Não está fácil me encontrar. Então, o número quântico é como se fosse analogicamente, eu estivesse falando para vocês uma localização de alguém. No caso, eu. Certo? Então, agora, o que eles quiseram localizar? O átomo. Onde se encontram essas partículas. Certo? Qual é a posição desse elétron? Qual é a minha posição agora em Cuiabá? Que bairro eu estou? Cidade, eu já te falei. Que bairro? Não vou falar. Então, fica difícil você me localizar dessa maneira, se eu não te der indícios de onde você pode me localizar. Até chegar na minha casa. Certo? Entendido? Então, o número quântico é modelo que auxilia na localização. E na posição desse elétron dentro de um átomo. Tá bom? Então, quais são esses números quânticos? Principal, que eu represento pela letra M. Secundário, que eu represento pela letra L. Magnético, eu represento pela letra M. Só que ele pode ser também ML. Lembra? Porque ele vai depender do secundário para poder você responder. E o número quântico, spin. Certo? Que depende do magnético. Eu posso representar ele de duas maneiras. Só com S ou MS. Tá joia? Então, vamos lá. Só para recordar. Porque vocês já estão craques nisso para o Enem. Número quântico principal. Vamos lá, galera. Todo mundo comigo. Nada mais é que aproveitaram lá de bó as camadas. Então, como que eu localizo o número quântico principal dentro de uma distribuição eletrônica? Através das camadas. Lembrando que essas camadas, esse nível de energia, ele pode o quê? E embora, até, por enquanto eu descobrirem, a ciência foi evoluindo, esse número não é finito. Ele é infinito. Certo? Até o momento, nós temos de 1 a 7. Que são as camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Certo? Até o momento, a ciência descobriu isso aqui. E, porém, ele pode seguir em frente. Conforme você vai descobrindo os elementos químicos, tá? E as suas características, né? Então, a excelência vai evoluindo. Então, esse número não é só de 1 até 7. Atualmente, o que eu tenho hoje é de 1 a 7. Tudo bem? Mas, ó, é o número inteiro que representa os níveis de energia. Quais são os níveis de energia que você conhece? São as camadas. Que vai do 1 ao 7, tá? Só que ele pode ir embora. Atualmente, a gente só conhece isso. E a quantidade de elétrons que eu posso ter nesse nível, nessa camada. Como que calcula isso? Robert definiu o número máximo de elétrons nas camadas. Através dessa fórmula aqui, ó. 2 vezes n. Quem é o n? É o nível. E aí você descobre quantos elétrons essa camada suporta, certo? Então, vai lá, ó. 2 vezes 1. 1 ao quadrado. 2 vezes 1. Quantos elétrons ele suporta? 2. Aí você eleva o 2 ao quadrado. 2 vezes o 2 vai dar 8. E assim sucessivamente, tá? Quantidade máxima que eles suportam. Não significa dizer que é a quantidade máxima que eles têm daqui pra cá, ó. Suporta, por isso que pode preencher nas camadas de valência, tudo bem? Então, eu falei de número quântico principal. Eu vou falar de quê? Camada. São os níveis de energia. Por enquanto, eu tenho do 1 ao 7. Ele vai variar de 1 a 7. O próximo. Número quântico secundário ou azimutal. Que eu represento pela letra L, certo? L minúsculo. E como eu vou saber, reconhecer esse número quântico? Como que eu vou através dos subníveis? Lembra lá de Summerfield? Então, subnível de energia. Cada subnível de energia tem um valor. Quais são esses valores? Varia de 0 a 3. Varia de 0 a 3. Quais são os subníveis? S, P, D, F. Ao longo. Lembra que isso aqui, ó, também vale ressaltar. Que essa quantidade de subnível também é infinita. Assim como os níveis, certo? E ele continua o alfabeto. Então, vai lá. Quando eu falar números quânticos secundários ou azimutal, você vai me falar esses valores. Mas você sabe que você encontra eles através dos subníveis de energia. Tudo bem? S, P, D, F. Cada um suporta uma quantidade de elétron no seu subnível. E eles têm nomes também. Certo? Vamos para o próximo número quântico. Galera do meu Brasil! Estamos chegando na reta final. Olha como que está fácil recordar números quânticos. Lógico que você lembrou dos cientistas que chegaram nele, né? Que vocês também já estão crados. Então, agora eu vou para o terceiro número quântico. Que chama número quântico magnético. O número quântico magnético, ele representa o quê, gente? A orientação. A região onde eu tenho maior probabilidade de encontrar esse elétron. Certo? Que eu chamo de quê? De orbital. É como se fosse a casinha dele, ó. Certo? Olha só. A casinha vai aumentando de compartimento. Então, eu vou aumentando a probabilidade de achar esse elétron. Certo? E lembrando que essa representação, ela é de valores inteiros. Que ela pode variar, ó. De menos L a mais L. Lembra lá do número quântico secundário? Azimutal. Que tem um valor. Olha lá o valor dos subníveis. Zero, um, dois, três. Por isso que eu digo que o número quântico magnético, ele também pode usar 1 ml. Porque você vai precisar desses valores. Sabendo que o subnível varia de menos L a mais L. Então, se eu tenho, ó, o subnível S que vale zero, tem como eu variar aqui zero? Não, né? Então, quantos orbitais eu vou ter? Apenas um orbital, ó. Então, o S eu represento numa distribuição eletrônica, seja ele do mais energético ou do mais externo. Que você lembra, né? O que é mais energético ou do mais externo? O mais energético é o último da distribuição. E o mais externo é a última camada. Então, dependendo do que o problema pedir, se ele te pedir o mais energético, você vai pegar o último da distribuição e vai compor o número quântico dele. Já aprendeu que pela camada eu olho o nível, pelo subnível eu olho se ele é o secundário ou o azimutal. E ele tem os valores de zero a três. E o número quântico magnético é onde vai me dar a região de maior probabilidade de eu encontrar esse elétron. Que pode ser no subnível S, no subnível P, no subnível D ou no subnível F. Vai depender da distribuição. Certo? E aí eu vou colocar meus elétrons aqui dentro. Lembra? Se eu tenho cinco elétrons para distribuir aqui no subnível F. Ele tem sete, primeiro eu vou, vocês têm que lembrar lá, do princípio de Pauli. Lembra das regras de Pauli? E das regras de Rudd. Vocês estão lembrando, né? Do princípio da exclusão de Pauli. Lembra? Que um orbital pode o quê? Possuir, no máximo, dois elétrons aqui dentro. Eu não posso colocar mais de dois aqui. Primeiro ele vai, depois ele volta. Primeiro para cima, depois para baixo. Dependendo de como ele mandar você entrar no orbital. Porém, dentro desse orbital, que é o quê? O princípio da exclusão de Pauli. Não posso colocar mais de dois aí dentro. Certo? E o que mais desse princípio? Não pode ter quatro números quânticos iguais. Todos os números quânticos da distribuição eletrônica serão diferentes. Nós vamos fazer um exemplo, você vai entender melhor do que eu estou falando. Então, o princípio da exclusão de Pauli, não posso possuir mais de dois elétrons dentro do orbital. Tranquilo? Beleza. Prosseguindo aqui. Então, o orbital P, ele varia. Olha lá, ele tem três orbitais. Ele vai suportar até quantos elétrons aqui dentro? Até seis, né? Posso usar até seis. Então, dentro desse orbital, qual que é o valor que eu vou dar no meu ml? A variação. Onde ele vai parar. Certo? Na distribuição. Vamos lá? Pode variar de menos um a mais um. Por quê? Porque o valor do L dele vale um. Está vendo? O L vale um. O L do subnível S vale zero. Aqui não tem como variar. Mas e o D? Ele pode variar de menos dois a mais dois. Por quê? Porque o L dele, que é o número quântico secundário, vale dois. E o subnível F? Tem cinco orbitais. Tem sete orbitais. Porque ele suporta até 14 elétrons. Em cada um deles eu suporto. Eu posso colocar até dois. Então, eu tenho quantos orbitais? Sete. Que vão variar de menos três a mais três. Por quê? Porque o subnível dele vale três. Que é o número quântico secundário ou azimutal. Tranquilo? O número quântico três? Bom, agora nós vamos falar do quarto número quântico. Que é chamado de spin e representado pela letra S ou MS. Tá? Está relacionado à rotação do elétron. E ele é utilizado para diferenciar os elétrons de um mesmo orbital. A eles são atribuídos valores de mais meio e menos meio. Então, volta aqui. Qual é a característica dele? Sentido da rotação. Sentido da rotação. Certo? Pode ser horário ou anti-horário. Possui possíveis valores. Então, ele tem um valor. Menos meio e mais meio. Agora, vocês têm que perceber que não havendo relação entre o número quântico spin e a posição da seta. Essa seta aqui não tem relação com o número quântico spin. Tá? Logo, a seta para cima tanto pode representar o spin positivo quanto o spin negativo. Certo? E também você tem que perceber que não há convenção para o sinal do spin, do elétron. E a sua ordem de entrada no orbital. Ele pode entrar em qualquer orbital. Logo, o primeiro elétron entra no orbital. Ele pode ser com o spin menos meio. Ou o elétron com o spin mais meio. Então, esses valores, vocês têm que prestar bem atenção nisso. Então, não tem uma convenção específica. Vai depender do que o exercício te propôs. O que nós estudamos, geralmente, o que aparece é essa convenção aqui. Que convenção é essa? Na regra geral. Mas ele, você tem que entender que não tem convenção específica. Essa aqui é a que é mais utilizada. Mas o exercício pode te propor outra. Só que ele tem que te indicar como que esse elétron vai entrar nesse orbital. Tá? Beleza. Então, vai lá. Convencionalmente, a mais usada é essa. A seta para cima indica que o elétron tem o valor de menos meio. A seta para baixo, mais meio. Ok? Agora, com isso, você vai entender melhor o que o número quântico spin representa. Entendido até aí, né? Então, vai lá. Dois elétrons conseguem ficar em um orbital e não se repelirem. Por quê? Porque eles giram em sentidos opostos, certo? Olha lá. Sentido oposto. O que causa uma força magnética. De quê? De atração ou de repulsão? Sentidos opostos à atração. Assim, o magnetismo em relação ao spin de um elétron, ele vai ser o quê? Anulado. Se um é positivo, o outro é negativo, eles vão ser anulados. Porque eles têm sentidos opostos, certo? Então, vai lá. Continua aqui. É por isso que acontece o quê? O orbital possui, no máximo, dois elétrons. E quem foi que falou isso? O princípio da exclusão de Pauli, certo? Ele disse o quê? Que cada orbital possui, no máximo, dois elétrons com spins o quê? Opostos. Eles não podem estar no mesmo sentido. Se tiver duas setas para cima ou duas setas para baixo, não está de acordo com o princípio de Pauli. Ok? E a regra de Rudd? Que é a chamada regra da máxima multiplicidade. O quê que quer dizer isso? É em relação ao preenchimento desse orbital. Que preenchimento é esse? Dentro dos subníveis. Lembra lá? Que o subnível S tem um orbital, né? Então, como eu vou preencher este orbital? Tá? Então, lembrem desses detalhes. Como que ele preenche? Primeiro, a seta vai para cima. Depois, eu volto com ela para baixo. Então, ele tem um sentido, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Aprendi dos quatro números quânticos, que são quais? N, L, M e S, certo? N, número quântico principal. Depois, secundário ou azimutal. Depois, magnético. Depois, o spin. E cada um deles tem um significado. Número quântico principal. Nível de camada, né? Nível de energia. Número quântico secundário. As subcamadas, que são os subníveis. O magnético. Número quântico, a identificação do orbital. Que tem um valor que varia de menos L a mais L. Vai depender de que orbital ele estiver. E o spin, que fala do quê? Da rotação, do sentido deste elétrico. Para onde ele vai girar. Com isso, nós vamos agora para os exercícios. Que no caso, vocês vão continuar eles lá no caderno, né? No livro de vocês. E eu vou fazer um como exemplo aqui. De como calcular o número quântico. Então, aqui o exemplo fala o seguinte. Qual será o número quântico? Que é o conjunto desse número. Que irá representar o seu elétron mais energético. Recordando lá que mais energético é o último da distribuição. O mais externo é a última camada. Agora, nesse exercício aqui, ele falou que ele adotou a seta para cima. Representa o valor de mais meio. Então, isso aqui você tem que ficar atento, tá? Se ele disse que a seta para cima representa o valor de mais meio. Você vai prestar atenção nisso lá no spin. Que é a rotação do elétron. E a seta para baixo. Se ele parar na seta para baixo. O valor do spin é menos meio. Na convenção normal, mais utilizada. Não significa dizer que é a correta. Mas é a mais utilizada. Seta para cima, menos meio. O exercício abordou que a seta para cima é mais de meio. Então, presta atenção no que o exercício vai te propor. Então, o primeiro passo para realizar o número quântico. Eu tenho que fazer a distribuição. Fiz a distribuição. Coloquei NO, increscente de energia. E quero do mais energético. Então, eu vou pegar o último a ser distribuído. Opa! 3D1. Se fosse do mais externo, seria 4S2. Porque é a última camada. Seguindo para o passo 2 agora. Eu vou representar esse símbolo aqui. Qual foi o símbolo que eu peguei do mais energético? 3D1. E o que ele significa? Esse 3 me diz o que? O número quântico principal. Me fala do N. O valor do N. Então, já descobri um. O outro, subnível. Que fala do que? Do número quântico secundário ou azimutal. E esse 1 aqui é a quantidade de elétron que eu distribuí. Neste orbital aqui. E o passo 3 é só agora juntar tudo que você aprendeu até agora e aplicar. Vamos lá? Então, para nós termos esse conjunto de números quânticos, do mais energético, eu vou pegar o N vale 3. O L, que é o meu subnível, que o D vale quanto? 2. O S vale 0. O P vale 1. O D vale 2. E o F vale 3. Então, se parou no D, o valor do meu azimutal é 2. E o M, que é o número quântico magnético, que é a identificação desse orbital, aonde o elétron pode estar dentro desse subnível. Então, vai ser um elétron só, não foi? Que foi distribuído? Então, onde ele parou? Se o D tem 5 orbitais, que quando a gente olha a forma dele, olha a forma do orbital D aqui. Tem 5 orbitais, certo? 5 compartimentos. O S só tem 1. O P tem 3. Olha os eixos onde eles estão. E o F tem o quê? Dentro desses eixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais. Certo? Então, os orbitais são os espaços onde esses elétrons podem estar. Voltando aqui, vai ser menos 2, por quê? Lembra da regra de Rudd? Ele vai entrar, está dizendo que ele está entrando esse elétron nesse orbital. Porém, convencionalmente, se a seta está para cima, o meu spin seria menos 1,5. Mas o exercício disse que se a seta está para cima, o valor do spin é mais 1,5. Percebam esse detalhe. Então, o meu M vai ser menos 2, porque o meu elétron se encontra neste orbital. Não tem mais aqui, porque a distribuição só me deu 1 elétron, ok? E o meu spin vai ser mais 1,5. Por quê mesmo? Porque o exercício me propôs que seria mais 1,5 a seta para cima. Convencionalmente, a mais utilizada, o spin seria menos 1,5. Mas se o exercício não falasse nada. Como ele falou, eu tenho que seguir os passos que ele me deu, tudo bem? Então, o número quântico está aqui e agora é só aplicar nos exercícios de vocês. Tranquilo? Recapitulando todos os conceitos importantes, eu deixei aqui mais ou menos nesse mapa aqui. Nesse mapa não, né? Nesse slide para vocês conseguirem fazer o mapa de vocês voltando na aula, pegando o livro e estudando, tá? Aqui está aqui, visualmente os quatro números quânticos, ó. N camada, subnível, SPDF, que vale 0, 1, 2, 3. Aqui são os orbitais, certo? Que é a identificação deles, que varia, né? Lembra lá? Que varia de menos L a L, vai depender de que orbital ele parou. Aqui são as formas desses orbitais. Eu deixei o desenhinho aqui para vocês verem as formas. E aqui é o spin. Então, o número quântico principal, secundário, o azimutal, magnético e o spin. Tranquilo? Beleza, então ficamos por aqui. E até a próxima. Passando aqui para lembrar que nós temos tarefa para fixar todo o conhecimento da aula, ok? Não esqueça que nas aulas presenciais eu vou vistar todas elas. Então, façam com bastante atenção e capricho, ok? Não esquecendo de justificar. Até a próxima aula. Um beijo.